Mais uma grande oportunidade para vocês, sacoleiras, lojistas de todo o Brasil, que desejam iniciar o seu negócio, né gente? Encontrando a fonte, eu trago as melhores de Goiânia e Goiás. Hoje eu vim falar para vocês da Ui de Moda Jovem, tá? É uma loja especializada em modinha feminina e agora tem um detalhe, viu? Agora tem pijamas também. Estou com a Edilene, proprietária. Tudo bem, Edilene? Tudo bem. Nós estamos no mercado há quase 5 anos, trazendo muita novidade, muito conforto para as nossas moças jovens. Então, você que quer ter uma oportunidade de estar com um rendimento maior nas suas vendas, aproveite essa oportunidade. Está chegando o mês das crianças, porque querendo ou não, essa mercadoria entra na grade infantil. Então, aproveita. É uma oportunidade, né? É como você falou, é uma oportunidade mesmo, porque o seu preço é espetacular. Eu vou apresentar para vocês peças a partir de 15 reais. Vocês vão ficar chocadas com essas peças, Brasil. Que loucura! Por apenas 16 reais. Eu não vou pela ordem de valores. É como a Edilene falou para vocês. O legal aqui das peças maravilhosas, inclusive, é que vai aí, né? Até uma mocinha, aliás, desde uma criança mesmo, que entra na linha infantil. Uma mocinha de 8, 10 anos aqui vai vestir essa peça. Com certeza. Né? E vai ali até os 14, 15 anos, né? Nós temos peças também que vai vestir o 14 e 16. Isso. É o público até adulto, porque a gente tem dois modelos disponíveis. Isso. Olha só, gente, que coisa mais linda. Nossa, que lindo esse. Tá a cara do verão. Gente, as peças são no suplex, leves, fluidas, delicadas, maravilhosas. Vestem super bem. Eu já vi no corpo, eu posso dizer e garantir. É maravilhoso. O toque é acetinado. Nós não estamos falando de qualquer tecido. É o suplex diferenciado. Porque quando a gente fala suplex, vocês têm que ficar atentos, porque existem várias classificações. Gramatura, textura, né, Edilene? Esse é bem macio. Ah, o seu é o suplex diferenciado, que eu falo que entra na nossa linha aí, se você trabalha com clientes exigentes, vocês podem comprar, tá? Entra numa categoria aí, prêmio mesmo, tá? Olha que lindo. De ombro a ombro. Esse aqui já é um macaquinho maravilhoso. Macaquito belíssimo. É um macaquito mesmo, né? Isso, é um macaquinho. Gente, que coisa linda. Olha isso aqui, que delicadeza. Com aquele precinho, mega oportunidade pra vocês. Apenas R$16,00. Qualquer um é R$16,00? Qualquer um desses é um suplex digital. Tem promoção hoje aqui. Se vocês verem a promoção que ela vai lançar, vocês esperem, porque vocês não vão se arrepender de assistir esse vídeo. Isso aqui é um pantacor. Ah não, Edilene. Que coisa mais linda, gente. E ó, observem as estampas dela. Não é aquela estampa, gente, que você vê em qualquer lugar. São estampas lindas, né? Bem... São exclusivas da loja. Isso. E tudo fabricação própria, que é o melhor. É por isso, então, né? Que é desse jeito? Sim, com certeza. Nossa. Ai, meu Deus. Olha isso aqui, gente. É uma jardineira. Ah não, que lindo. Ai, que maravilhosa. Gente, amei. Essa jardineira linda. Colocou com uma blusinha. Vai ficar a coisa mais linda do mundo. Aqui uns dias você vai ter uma vestindo, né? Porque essa moça tá crescendo, né, Edilene? Vai. É um modelo exclusivo. Vai mesmo. Ó, temos aqui muitas variedades também, tá? Pra vocês. Olha a riqueza. Que gracinha. Isso aqui já é no estilo Godet. Maravilhoso, né? Sensacional. Olha, nós temos aí muitas variedades pra vocês. Esse macaquinho aqui tá realmente um luxo. Ele tem essas preguinhas maravilhosas na cintura. Ele é diferenciado. Lindo demais. Aquele toque acetinado, que a gente ama, né, meu amor? Ai, meu Deus, que lindo. Ah, eu amei essa estampa. Gente, que estampa linda, que estampa rica, que estampa diferenciada. Você que escolhe? Sim. Eu e meu esposo. Nossa, mas esse aqui tá um luxo, hein, menina? Como que funciona aqui? Pode escolher as estampas ou não? Não. Não pode. Nós temos mais de 80 estampas, então fica muito difícil pra vocês, cliente, estar escolhendo e a gente também, porque às vezes vem cliente na loja física e quando vai pegar dos clientes online, às vezes já não tem. Mas um exemplo, o cliente pode falar assim, ô Edilene, eu quero floral. Ou eu não quero floral, por exemplo. Isso, ele tem a opção de estar escolhendo, ah, pode me enviar cores mais rosas, cores mais azul. Aí a gente coloca conforme o cliente pediu. Ah, legal. Olha isso aqui. Olha essa família aqui, que coisa mais linda de estampa. Muito diferenciada. Suas estampas são maravilhosas. Eu adoro. Eu acho que a sua loja é linda. É diferenciada. Vai aí pra um público exigente, com certeza, só que o preço, meu amor, eu falo que a qualidade tá lá em cima, mas o precinho tá lá embaixo. R$16,00, isso aqui é um presente pro seu negócio. Pode comprar, gente. Vocês não vão se arrepender. São lindas de verdade, tá? São maravilhosas. Olha que lindas. Maravilhosas. Isso aqui já é o vestido. Olha o tamanho dessa peça. Ah, é bom a gente falar do tamanho. Esse daqui já veste até os 16. Esse veste até 10, 13 anos. Ah, esse é o de 10, 13? Isso. Nossa, maravilhoso. Esse é um tamanho bem grande. Não, olha isso aqui. Deixa eu só pôr pro professor. Olha pra você. Eu tô de saltinho. É verdade. Ó, temos aqui também. Ai, que linda essa estampa. Nossa, eu tô apaixonada. Esse é uma manguinha mais larguinha, com esse detalhezinho. Estilo flare. Olha a manguinha estilo flare, gente. Ah, não, que coisa linda. Ai, eu amo as roupas aqui dessa loja. Vocês não vão se arrepender mesmo. Agora, antes de te mostrar os vestidos de promoção que a lojista autorizou pra gente, eu quero te apresentar a linha de pijama. Me conta, porque é uma novidade que vocês fizeram. Conta pra gente. Como eu disse no início do vídeo, nós estamos há quase 5 anos no mercado, trazendo os modelos infantos juvenil. Agora, nós estamos trazendo o modelo pijama de 1 a 10 anos, que já tá na fabricação. Olha que lindo. E fala pra eles o preço que vai sair hoje um pijama desse aqui na sua marca. Essas duas peças, que no caso é o conjunto, vai sair apenas 15 reais no atacado. Do conjunto, 15 reais, gente. Vai sair pra você, tá vendendo a 7,50. A 7,50 a cada peça? A cada peça. Então, assim, ó. Não vai vender desmembrado, mas sai 7,50 a cada peça. Gente, pelo amor de Deus. Olha que coisa mais linda. Veste aqui o tamanho um aninho, não veste? Um aninho. Ai, gente. Ai, gente. Eu acho tão lindo. Ele vai vestir exatamente essa idade, os modelos que, ah, um aninho, 10 anos, vai vestir exatamente a idade que o cliente vai estar pedindo. Porque são peças bem grandes. É, essa daqui é o de um aninho, essa daqui seria de uns 10 aninhos, já? Esse é o 8. Ah, esse é o 8? Ah, ele é muito grande. Muito grande sua peça. Bem grande. Ó, temos também esse daqui, ainda da casa do aninho, tá? Gente, tem muito mais. Qual é a nossa ideia aqui no vídeo? Te apresentar a novidade do lojista, tá? Mas, ah, e tem esse aqui também, ó. Tem o de bermudinha, mais fresquinho. Mais fresquinho. Né? Então, tem muitas novidades aqui na loja, esperando por vocês. Não deixe de conferir. Agora, eu quero te apresentar uma coisa. Primeiro, o seu atacadê é quantas peças? Nós enviamos a partir de 10 peças. Pode variar entre pijamas e vestidos. Sim. Sim. Agora, eu vou te apresentar o que a lojista tá fazendo pra vocês. Vocês sabem que as peças no crepe de linho são mais caras. Em qualquer lugar que você for na sua vida, isso aqui vai ser bem caro. Só que tem um detalhe. Tem uma promoção aqui na loja pra vocês. Qualquer uma dessas peças que eu vou te apresentar agora vai sair 18 reais. Certo? 18 reais. Gente, que isso. Essas peças aqui já é uma pegada mais chique, tá? Ela já entra numa linha mais elegante. Ou seja, eu falo que aquelas lá também é. Mas é porque essas aqui, o pessoal gosta muito pra uma linha casual chique, né? Sim, ele é um... É porque já fala tecido. Esse tecido aqui, ele não vai ter o problema de você tá encolhendo, marrotando. Então, você vai levar uma mercadoria diferenciada pra sua loja. Isso, com certeza. E olha a riqueza desse. Você pensa o tanto que esse aqui fica lindo no corpo. Eu já vi no corpo das modelos. Eu tô falando uma coisa que não é que me contaram o que eu vi em foto, não. Eu já vi as roupas da Weed vestido nas meninas. Então, dá pra eu te dar uma referência? Já, já eu vou te mostrar esses aqui. Dá pra eu te dar uma referência muito certeira. Isso aqui é uma pegada mais chique. Aonde que você vai encontrar isso aqui, gente? Por R$18,00? Na Weed. Agora, na promoção. Então, você corre. Aproveita. Aproveita, porque zerou, zerou, amiga. Então, você não perca essa oportunidade. Olha que lindeza. Maravilhosa demais, né? E o preço espetacular. Esse aqui, eu vou chegar aqui no balcão. Porque eu quero te apresentar. Vou ter que te apresentar desmembrado, tá? Eu tenho aqui uma sainha. Vou pedir aqui pra você me auxiliar. E olha isso aqui, se eu aguento um negócio desse. Ah, não. Que lindo. Ai, gente, eu tô apaixonada. Vai com elásticozinho na cintura, porque tecido ele não estica, né? Não tem elastano. E a sainha com elásticozinho, babadinho embaixo. Isso aqui tá saindo R$18,00. O conjunto. Eu tô chocada. R$18,00. Chocada, Brasil. E assim, ó. Amiga, não perde a oportunidade, não. Eu tô olhando aqui pra você. Tá lindo. Você não tá entendendo o tanto que tá maravilhoso. Ó. Agora, eu vou pedir o auxílio dela novamente. pra eu te apresentar esse outro modelo aqui. Isso aqui é uma pantacor. Não aguento não, gente. Dou conta disso, não. Com a blusinha ciganinha. Olha aqui, com a blusinha ciganinha. Conjuntinho pantacor, tá? Com o bolsinho nas laterais. Detalhe aqui, ó. Pra você fazer o laço. E o precinho, meu amor. É só R$18,00. Gente, aproveitem a promoção. Porque o estoque é limitado, né? Como você havia nos contado. Do crepe de linho. Do crepe de linho. Então, é uma oportunidade, né? Com certeza. E pra gente finalizar essa oportunidade, só pra gente mostrar o que você tem de tudo, você também tem ela na linha canelada. Isso. E quanto que sai na malha canelada? Também R$16,00 no atacado. E segunda coisa, a malha canelada dela também é diferenciada. Vocês vão ver quanto é ganhar. É uma coisa muito boa, bem imponente. Fala pra mim se isso aqui não tá um luxo por R$16,00. Amiga, eu vou te dar uma dica de amiga pra amiga. Pegou essas roupas da Ouid. Colocou a sua plaquinha. Colocou a sua plaquinha aqui. Amiga, você não tá entendendo. Ninguém vai descobrir, porque eu sei que elas chegam lá, elas vão querer tirar. É assim que tá acontecendo. Principalmente porque elas não querem que descobre a fonte. Então, você vai valorizar essa mercadoria, vai colocar na sua loja, vai oferecer pros seus clientes. E vai enriquecer tanto isso aqui. Você vai ganhar tanto dinheiro vendendo Ouid. Então, você aproveite, porque eu estou trazendo a fonte pra vocês, ok? Olha, eu acho que ficou muito claro que a Ouid é muito completa. Que aqui tem de tudo, né? E principalmente que agora você tá inovando e trouxe pijamas, né? Com certeza. Os clientes estavam pedindo muito. E nós trouxemos pros nossos clientes, já no online, físico, e pra vocês também do canal da Poli. Isso. E qual o precinho dessas peças? Esse sai a R$16,00. R$16,00, tá? O atacado pode ser variado entre qualquer peças apresentadas por vocês através de transferência. Como que funciona o pagamento? Transferência, fix, nós também emitimos boleto pra vocês. Opa! Boleto à vista. Sim. E o envio? Enviamos por correios, transportadoras, da forma que o cliente quiser. Guia, ônibus. Isso. Gente, não tem erro. Comprar dessa loja não tem erro. Eu trago pra vocês os melhores lojistas de Goiânia e Goiás. Os melhores da 44, viu, gente? Já estão no time da Poli. Eu só trabalho com gente boa, honesta, que trabalha com qualidade mesmo. Então, vocês não precisam ter medo de comprar aqui na loja, que vocês vão se surpreender com a qualidade, principalmente, diante do preço que nós apresentamos. Porque o preço é lá embaixo, mas a qualidade é lá em cima. Muito obrigada. O contato vai estar esperando por vocês na descrição do vídeo. Muito obrigada, viu, Adilene? Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada. Tchau, tchau.